Oh baby, baby Combinamos, combinamos os dois Oh baby Para ficarmos, para ficarmos assos Não vamos deixar nada pra depois Eu quero ter a noite inteira dos Luz apagada, baby, os dois Parece magia, a gente combina Baby, só nós dois pra toda a vida Parece magia, a gente combina Baby, só nós dois pra toda a vida Me deixas, deixas sem ar Me fazes viajar Eu fico, fico à toa Me deixas, deixas sem ar Me fazes viajar Eu fico, fico à toa Combinamos, combinamos os dois Oh baby Toca no meu corpo, vou tocar o teu Só quero o teu beijo Sentir o teu cheiro Vai chover, vai chover Vai chover amor, baby Vai chover amor, baby Eu fico, fico à toa Eu fico, fico à toa Me fazes viajar Eu fico, fico à toa 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 Eu fico, fico à toa